Sábado deu certo, né, Flávia? Sábado deu certo, né? Levanta a mão da cor. Não, não, é a juíza. É a pergunta que ele não corre. Pode? Estamos próximos do encerramento do quarto curso de formação jurídica para o ensino médio. Nessa modalidade, nós tivemos o diferencial que foi a produção de uma cartilha acerca do tema do curso, que foi a dimensão dos direitos fundamentais. O IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, é preocupado com o ensino socialmente responsável, desenvolve o quarto curso de formação de ensino médio há dois anos, na intenção de conscientizar os alunos do ensino médio dos seus direitos e dos seus deveres, formando adolescentes e adultos mais capazes de exercer a cidadania. A nossa formatura será no dia 8 de dezembro e, na oportunidade, contaremos com a apresentação dos alunos acerca dos temas desenvolvidos no quarto curso de formação jurídica. Nesse quarto curso de formação jurídica, o tema foi dimensão dos direitos fundamentais e, a cada aula, que ocorre aos sábados à tarde, foram desenvolvidos temas acerca dos direitos fundamentais. Tratamos sobre direito penal, sobre consumidor, sobre direito ambiental, acerca de direito do consumidor, direito à liberdade, igualdade, e houve um envolvimento muito satisfatório dos alunos e, inclusive, quem auxiliou a produção dessa cartilha foram os alunos da graduação da Escola de Direito de Brasília. Houve uma interação entre os alunos do ensino médio e os alunos da graduação e professores do IDP, alguns da pós-graduação, outros do mestrado, que ministraram, então, as aulas no sábado à tarde. Mais uma vez, foi um sucesso esse curso e esperamos aí poder continuar com esse trabalho socialmente responsável nos próximos anos. E depois também filmar o... como é que chama? O negócio do ensino responsável, a logo do ensino responsável. Vai ser legal que o Vicente vai conseguir editar com a gente. Então, é... Porque sem editar... É, foi muito ruim, é isso. Porque teve um pessoal que repetiu, repetiu, e ficava nervoso, não conseguia falar. Não, não sei se... Não sei se... Não sei se... Obrigado.